Juntou alegria O Dan vai tá nas invernadas Em cada potro do varjão Numa viola ponteada Calça de couro e cinturão No descampado da saudade O Dan vai montar sentinela Para aquecer toda amizade Com o lume das estrelas Bicho, planta, festa e viola Esse é o Dan que eu vi crescer no caiuá Bicho, planta, festa e viola Lá vai o Dan outra manhã de algum lugar Bicho, planta, festa e viola Esse é o Dan que eu vi crescer no caiuá Bicho, planta, festa e viola Lá vai o Dan outra manhã de algum lugar Juntou alegria, boa companhia O Dan vai tá sempre na roda Se a gente raia o dia na folha O Dan vai tá sempre na roda Em cada farra que se faça Em cada um que se emborracha De carne gorda e cachaça E no sorriso de uma muchacha O Dan vai tá nas invernadas Em cada potro do varjão Numa viola ponteada Calça de couro e cinturão No descampado da saudade O Dan vai montar sentinela Para aquecer toda amizade Com o lume das estrelas Bicho, planta, festa e viola Esse é o Dan que eu vi crescer no caiuá Bicho, planta, festa e viola Lá vai o Dan outra manhã de algum lugar Bicho, planta, festa e viola Esse é o Dan que eu vi crescer no caiuá Bicho, planta, festa e viola Lá vai o Dan outra manhã de algum lugar Bicho, planta, festa e viola Bicho, planta, festa e viola Lá vai o Dan outra manhã de algum lugar Juntou alegria, boa companhia O Dan vai tá sempre na roda Se a gente raia o dia na filia O Dan vai tá sempre na roda Em cada farra que se faça Em cada um que se emborracha De carne gorda e cachaça E no sorriso de uma muchacha Música 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 Música